Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Relacionado pro jogo de amanhã, e pra trazer mais informações sobre isso, já vou trazer aqui o Felipe Oliveira, que está lá no CT da Barra Funda, e já nos ouve aqui pra gente poder ouvir um pouquinho mais dele também, novidades, informações, como é que está a tarde aí no CT, Felipe? Bem-vindo! Boa tarde Sena, boa tarde Chacon, boa tarde amigos que nos acompanham aqui na Arquibancada Tricolor. Boletim de hoje, um boletim pra fazer minha participação, exatamente entre o Bom Dia e o Boletim, ele foi regularizado no vídeo, Marcos Antônio já pode fazer a sua estreia amanhã contra o Goiás, dando meu boletim pro Instagram, eu gravei, deu 10 minutos e o Marcos Antônio foi regularizado no vídeo, saiu nas redes sociais do Arquibancada Tricolor, mas uma informação importante pro torcedor do São Paulo, que aí ele pode reforçar a equipe do Tricolor Paulista amanhã contra o Goiás, tem essa expectativa de ser o substituto pro Alisson, pra entrar nesse lugar de meio campo, na vaga do Alisson, que era um dos grandes pilares do São Paulo Futebol Clube nos últimos dias. Sena, uma informação importantíssima, e vou dar em primeira mão aqui pra vocês, há pouco entrou o Paulo Pitombeira, empresário do Thiago Mendes, aqui no centro de treinamento da Barra Funda. Agora, pra quê? Aí, essa é a grande questão, mas ele acabou de passar por aqui, os seguranças falaram com ele, ele passou, passou, deu o radinho, né, o Paulo Pitombeira, o Paulo Pitombeira entrou com um belo carro, está dentro do centro de treinamento da Barra Funda, e é o empresário do Thiago Mendes, essa informação de agora, da frente do centro de treinamento da Barra Funda. São Paulo negocia com a Urraian, sabe que é complicado pelo clube Catar e pedir valores muito elevados por um jogador que está em reta final de contrato aqui no seu clube, mas é um dos interessados do Tricolor Paulista. A informação que fica agora de última hora, já direto do centro de treinamento, é que o empresário do Thiago Mendes está no centro de treinamento da Barra Funda. Olha como vale a pena deixar o Felipe acampado lá no CT, porque a gente vai descobrindo essas coisas. Teve o Beraldo Cedo lá visitando, agora o Paulo Pitombeira, que é também empresário de vários outros jogadores, né, mas eu acho que o que chama mais atenção é o fato do Thiago Mendes ser um cara que estava negociando com o São Paulo e está aí, né, ele também tem outros nomes, mas o que mais chama atenção, Felipe, é esse enlace aí, essa novela toda do Thiago Mendes, o Alraiano liberando, pedindo mais grana, será que ainda tem chance aí, Chacon, do Thiago Mendes aparecer no São Paulo? É, essa questão do Thiago Mendes, o que me incomoda mais é essa demora para a resolução, né, e para mim, assim, sinceramente, se for pedir um valor muito alto, né, o Alraiano, o São Paulo não deve ceder, né, ele estava fazendo um jogo duro, mostrando, ah, eu não preciso de grana, estou de boa, né, mas ok, está tudo certo, ele tem direito, já que o jogador está sob posse, né, do clube, Catari, ele tem o direito de pedir o que for, né, chegar e falar, ah, eu quero 100 milhões de euros, é um direito dele, e o São Paulo tem o dever nesses casos, né, quando é muito mais, é, muito mais alto o valor do que era previsto, é, não fechar, né, é importante, mas o São Paulo sempre tem que planejar, trabalhar, né, ter planos B, C, D, E, né, o Marcos Antônio é uma boa solução, mas o São Paulo precisa correr atrás de mais um, e você precisa ter na mira, né, na lista, outras opções, por isso mesmo a ideia, né, pelo menos a ideia, é que o São Paulo não gaste tanto com o Thiago Mendes, então, mais uma vez, é o que eu sempre falo quando a gente bate na questão da contratação, toda contratação pode ser vista de alguma forma positiva, até aquele jogador que não é badalado, que não é craque, que surge do nada, depende dos valores que são envolvidos, né, sempre depende de quanto vai gastar pra contratar, ah, mas ele tá vindo sem contrato, quanto de luvas jogaram na mão do cara, né, o prêmio de assinatura, quanto que é o salário desse cara, então, tudo isso dentro, né, do conjunto que o Thiago Mendes traz ao São Paulo, tem o benefício, tem os prós, mas a gente tem que avaliar os contras também, ser um pouco chato, porque depois faz a contratação, paga o que tem que pagar, apostando em que o retorno esportivo gere retorno de premiação, que pague essa... A gente precisa pensar em lucrar, não só em se pagar, ainda mais quando a gente fala, se a gente estivesse falando assim, pô, não, é uma equipe com pouca tradição, ela vai, é, o São Paulo não tem uma Libertadores, vai postar tudo pra conquistar pela primeira vez Libertadores, não é assim, São Paulo é uma equipe gigantesca, que busca voltar a lutar por, até quem sabe, hierarquia, né, então pra isso você precisa fazer o quê? Ser uma empresa, no caso um clube, né, que lucra, então você tem que gastar menos do que a premiação, do que a tua renda, pelo menos é isso que eu faria com o meu clube, se ele tivesse o tamanho de São Paulo, então só se pagar, não dá, eu acho isso, eu acho que é muito pouco, e acho que inclusive, se for muito mais pro lado do que o Alraim pediu, não é uma contratação que eu vejo com bons olhos. Agora, Felipe, o Pitombeira também tem outros jogadores, né, eu tava olhando aqui, ele também tem o Nicão, vai que ele foi aí só pra meio que falar, ó, acabou, resolvido tudo, não tem mais pendência, a gente tá pensando no Thiago Mendes, né, teve alguma dica aí, se ele chegou a conseguir ouvir alguma coisa aí, quando ele entrou, tipo, pessoal, aquela rádio peão, né? Senna, quando ele chegou aqui, foi até uma mudança de postura no segurança, ó, prazer, Paulo, não sei o que, já interfonaram rápido, acredito, acho que é muito difícil, não ser do Nicão, e a gente torce pra que também não seja, do, 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 ex-camisa 10 do São Paulo, que fazem, que fazem, esse cara já foi camisa 10 do São Paulo, e uma segunda, que, né, Senna, não prometia nada, aqui no centro de treinamento da Barra Fundo, do nada, apareceu o Beraldo, que estava, foi fazer uma visita, os ex-companheiros, está em férias, no, no, no Paris Saint-Germain, e aí, em chegada de Paulo Pitombeiro, empresário do Thiago Mendes, aqui no CT, informações, em breve, já já a gente traz mais informações, aqui, pro arquibancada tricolor, se caso, tiver algum desenrolar, sobre essa conversa de Paulo Pitombeiro, saiba, que você será, informado em primeira mão, aqui no AT. Boa, Filipão, valeu, depois você volta aí, com mais informações, valeu, brigadão, viu, qualquer coisa chama. Tá aí, esse foi mais um corte, aqui no arquibancada tricolor, se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal, e fique de olho, em tudo que acontece, ativando o sininho, e virando membro, do arquibancada tricolor. Vambora!